Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Barra Velha O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você procurar pessoal a opção emissão de certidão de negativa, ok? Clicou, aguarde um pouco, será direcionado aqui pessoal Irá aparecer as informações no caso Você clica em acessar Clicou pessoal, irá aparecer isso aqui Você clica opções de emissão Então você seleciona por cpf barra cnpj Informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Finalidade pessoal, seja da negativa de contribuente, ok? E pronto, clicou em confirmar E aguarde um pouco aí até que o seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, o documento é impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Barra Velha Muito obrigado pela sua atenção E pronto pessoal, o documento é impresso, ok? 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 E pronto pessoal, o documento é impresso, ok?